E toda semana, Lúcio Caldeira chega com as informações do mercado. É o quadro Palavra do Especialista. Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A média de preço do café nos primeiros dias de abril, vencimento setembro, Bolsa de Nova York, foi de 229 centavos de dólar por libra peso. No mercado físico, os preços pagos ao produtor foram de 1.247, esse é o preço médio. Isso significou um aumento de R$ 27,00 em relação à última semana de março, que fechou em 1.220, preço médio. Isso para um café tipo 6, bebida dura, com até 86 defeitos, que é o padrão CPE Exalc. O dólar médio da semana fechou em 4,68, abaixo dos 4,78 da última semana de março. As três forças que estão atuando no mercado de café são o problema da guerra da Rússia e da Ucrânia, impactando na questão do consumo de café. É importante a gente lembrar que esses dois países juntos consomem cerca de 7 milhões de sacas anuais. A questão do dólar com entrada de investimentos no Brasil. E terceiro, problemas com relação à oferta de café no Brasil, Vietnã e Colômbia. O mercado segue travado com poucos negócios. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.